Duas pessoas morreram e 10 ficaram feridas após a aterragem falhada de um avião na Birmania. O aparelho transportava 63 passageiros. Afetado por um forte voeiro, o piloto falhou a aproximação à pista e o avião despenhou-se numa zona próxima do aeroporto. Uma mulher morreu a bordo e um motociclista que estava em terra também perdeu a vida.